Olá, muito boa tarde! Que delícia eu estar na sua companhia, nessa audiência mais que especial. E o nosso programa já está começando com aquele gostinho de café quentinho, pão de queijo, bolinho de milho, que delícia! E hoje, gente, olha que legal, depois de oito anos, eu estou me sentindo lisonjeada de receber Antônio Trevisan aqui, proprietário da Cobrirel. A Cobrirel é uma empresa que hoje facilita a nossa vida, gente. Ela fabrica, com quase 51 anos, utilidades domésticas. Tudo bem, seu Antônio? Maravilha! Realmente é essa a nossa atividade. Nossa, que delícia hoje estar aqui ao seu lado depois de oito anos, né, Sê Trevisan? Você não imagina a minha satisfação em comparecer novamente e partilhar com você dessa entrevista. Que delícia! Vamos para a gente começar. Conta um pouquinho da história da Cobrirel, seu Trevisan. A Cobrirel começou há 50, quase 51 anos atrás. Era uma empresa de representação, tanto é que o nome Cobrirel significa Comércio de Brindes e Representações Limitadas. E era o que fazíamos. Posteriormente, começamos a fabricar esses brindes, ao invés de representá-los. Aí entramos na linha de injeção, fornecendo para a indústria eletroeletrônica, que na época era muito forte. Depois eles se mandaram, né, sumiu todo mundo daqui. E na linha automobilística também. Aí, numa viagem que eu fiz para a Alemanha, em Düsseldorf, encontrei uma caixa dobrável, né, desmontável. E a trouxe e resolvi fabricá-la. Essa caixa. Essa caixa. Construí os moldes. Foi o produto que fez com que a Cobrirel entrasse na linha de utilidades domésticas. E a partir daí nós fomos procurando dificuldades, vendo onde podíamos criar facilidades. Sim. Tanto na cozinha, quanto no banheiro, em qualquer lugar. Exatamente. E foi onde nós fomos desenvolver a nossa linha. Tanto é que o slogan da empresa é. Produtos Cobrirel criando com facilidade. E, gente, olha só. Essa caixa que ele até mesmo comentou, é uma caixa organizadora. Por exemplo, de vez em você ir ao mercado e voltar com aquelas montes de sacolas, é muito prática essa caixa organizadora. E contando também com uma linha de produtos, né? E aí criamos o carrinho, onde leva duas ou três caixas organizadoras. Porque na época existia uma política, no caso, cortando as sacolas. Tá. Isso. De supermercados. Isso. Começou com caixas. Exato. Tanto é, eu projetei esse carrinho, eu estava também no Seudorf, umas duas noites sem dormir, queria inventar alguma coisa. Pensando. E foi onde, exato. Foi onde fizemos o carrinho inicialmente. Para três organizadores e depois para dois organizadores. Que é uma graça. Além de toda a beleza desse carrinho, a funcionalidade dele é sensacional. E gente, e eu também, um dos produtos também que ainda é, é a bomba d'água, né? A bomba, exatamente. Para garrafões de água. Isso, para garrafões. Tanto ela é a bomba prática que nós chamamos. Sim. E nós temos também a bela bica. Bela bica. Que é onde você vira o galão. Tá. Você coloca a torneira, vira o galão de água, sem derramar uma gota sequer. Totalmente higienizado. Certo? E começa a extrair. Abre a torneira e começa a extrair ela. Gente, tudo que você precisa para a sua rotina ficar mais prática e colorida, porque tem charme, cobrir é ou pensar em todos os fatores para facilitar a nossa vida no dia a dia. E eu gostaria que você comentasse dos lançamentos, que eu vi que tem uns galeteiros. Tem o porta-tempero, gente, que vocês daqui a pouco vão ver as fotos, que ele tem até um medidor para ir tudo na medida certa, né? Exatamente. Tanto o galeteiro, quanto o porta-condimentos, os açucareiros também, que temos em dois tamanhos. Você aperta, vamos dizer, o caso do açucareiro, se você aperta até o fim, cai o equivalente a uma colher de café. Que legal. Se você segura no meio, ele continua... Não, não. Ele fica soltando o açúcar. Até você querer parar com o açúcar. O galeteiro não faz aquela lambuzeira com os galeteiros que existem no mercado. Sim, tem uns que fazem uma lambuzeira. Você utiliza sem problema nenhum. O porta-condimentos também. Você aperta o botão, ele vai soltando na quantidade que você quer utilizar. Gente, é sensacional. Eu gostaria que colocasse as imagens aí de alguns produtos. Cobriria para vocês conhecerem toda essa linha. Essa é a Bela Bica. A Bela Bica é a famosa bomba. Não, não. Essa não é a bombinha, né? Não, não. Não é a bombinha. É a que vira. É a que você vira. Ah, que legal. Normalmente, os bebedouros criam até uma crosta ali no caso. Sim, sim. Meio inconveniente. Aí não é o caso. Gente, que legal. Você pega o galão, coloca a torneira, vira no apoio, né? Que é a Bela Bica. Olha isso. Não tem contaminação nenhuma. Super prático, bonito, designer, colorido. É, tem diversas cores. Olha que legal. Então, isso há tanto na sua casa, no seu escritório. É um charme, né? Esse é o porta-condimentos. Porta-condimentos, que está lindo, maravilhoso. Nós temos o de mesa e o de parede também. Também. Tem, que você pode pendurar na parede, no caso. Aí é um porta-pratos. Hoje estão fazendo apartamentos. Aham, sim, mas com pratos. 50, 60, 70 metros. Sim. É um porta-pratos e copos, no caso, né? Nossa, que legal, bem compacto. É pequenininho, bem compacto. Para um ambiente menor. Porta-rolos prático. Esse porta-rolos é o seguinte. Normalmente, você pega os porta-rolos que existem no mercado, você corta o filme e ele vai para dentro. É, você tem que ficar lá sofrendo, puxando. Esse não. Fica uma faixa de mais ou menos 2 centímetros externa. Olha que legal. Então, você não tem o problema de ficar com aquela dificuldade. De ficar, ainda mais aqueles plastiquinhos. Isso. Que é um saco, né? Que Deus do céu, gente. E aí? Os porta-condimentos. Ai, que lindo. Portos herméticos, desculpa. Herméticos. Exato. Olha que maravilhoso. Olha a cor, o designer. Gente. Com um clique ele abre, depois com outro clique ele fecha e totalmente... Higiênico, né? Hermético. Hermético. E aí, olha. Dispenser. Nós temos o dispenser de mesa e o dispenser de parede também. Nossa, olha que legal. Esse daí é o de parede. Olha, dá até para você colocar a ração do cachorro. Com certeza. Para colocar quem tem pet, ó. Uma ótima opção também. O sucri. Nossa, que chique. Aí... Essa é uma tábua, no caso. Você a abre, corta todos os alimentos, a verdura, os legumes que você, no caso, vai utilizar. Sim, sim. E depois você dá uma dobrada nela para despejar os alimentos. Ah, ela é dobrada, os laterais, é isso? Isso facilita para que você, por exemplo, vai cortar uma cebola, vai fazer aquele bifinho acebolado na sua tarde. Já pá, pum, já cai direto na frigideira. Você dá a dobrada. Esse é o açucareiro que eu estava falando. Olha que legal. Aperta até o fundo. Sim. É o equivalente a uma colher de café. Até o meio ele fica soltando o açúcar. Gente. E aí, agora porta-condimentos. Esse é o porta-condimentos, né? Ai, esse. Que havia sido passado há pouco. Gente, esse eu estou apaixonada. Uma churrasqueira. Olha isso. Eu estou apaixonada por esses porta-condimentos, porta-temperos. Aí é o logotivo de 50 anos de cobre, é claro. Facilitando a nossa vida. Trevisan, me fala agora, o pessoal que queira comprar os produtos da Cobriel. Como que faz? Bom, nós temos no mercado inúmeras lojas vendendo. No Brasil inteiro. E nós temos um site, onde você tem lá, no caso, para o consumidor, ele entra na loja, clica se houver algum revendedor próximo, ele dá o CEP. Se houver algum revendedor próximo, ele é indicado. Caso não haja, ele já vai para o site da Cobriel e compra na nossa loja. Que ótimo. O lojista também tem lá. Sou lojista. Clica no sou lojista, faz um cadastro, aí ele recebe a tabela de preço. O catálogo, enfim. Exatamente. Então, você viu que é fácil. É só acessar o site. Qual que é o site da Cobriel? Cobriel.com.br. E tem também as redes sociais, Instagram, enfim. Instagram, no Facebook. Facebook. Estamos em todos eles. E o telefone da Cobriel? 2081-6555. Tem o zap de vendas, mas você me desculpe que eu não lembro. Não, a gente coloca no IGC. Gente, os produtos Cobriel, tornando a sua vida ainda mais prática. Eu quero agradecer, seu Trevisan. Foi um prazer apresentar aos nossos telespectadores, às nossas famílias, mais um pouquinho dos produtos Cobriel. Eu é que agradeço a oportunidade e a satisfação em revê-la. Ah, que delícia. Muito bom, né? Depois de oito anos e tendo mudado praticamente tudo na nossa linha. Com certeza, só nós que não mudamos, né, seu Trevisan. Porque eu te amo, firme e forte. Gente, obrigada, viu? Muito obrigado. Até mais.